Estamos de volta com o programa da comunidade, liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Mas agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop, isso aqui é o flop, olha, cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com custo-benefício de apenas 0,25 centavos. É isso mesmo, com apenas 0,25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático, você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. E esse aqui é o sabor legumes, para aquela saladinha ficar espetacular. 11 horas e 53 minutos. Espetacular mesmo, é o kit Sazon. Que todas as semanas você tem aí um super kit com todos os temperos Sazon aqui. Toda sexta-feira a gente dá resultado de promoção, resultado da foto ganhadora. E hoje o resultado é aqui para você conhecer quem é a pessoa que fez aquele peixe, aquele peixe com abacaxi. É a Thaís Osana. Vem para cá, garota! Que eu e o Amaral queremos saber aqui. Pode vir para cá, se você gosta mais aqui, olha ali. Vem ali o retorno, chega mais para perto de mim. Vem a cá, minha filha. Aqui, diz aí o diretor para mim. Está ótimo, eu não vou ficar muito atrás aqui da cestinha. A Thaís foi quem fez aquele peixe com abacaxi, que o Amaral aguou, eu aguei. A gente babou aqui o estúdio todo. Aguou. Fica babando. Fica com a boca cheia de água. Mais ou menos isso, fica com água na boca, né? Como é que é feito aquele peixe, hein? Nossa, não é fácil. Não? Ela está dificultando aqui a receita, olha. Não, porque ele é bem recheado por dentro, não é só por fora, não. É mesmo, né? E o que é que tem dentro? É vinagrefe, farinha? Não, temperos, tomate, com certeza de limão ainda, né? Presta atenção, Amaral, presta atenção. Delicioso. E aí põe dentro, vai para o forno. Também. Quanto tempo no forno? 20 minutinhos, depende do forno, né? Depende, né? E esse abacaxi, tu está correndo? Eu estou fedendo toda isso. Não, não está bom. Então vem lá para cá, para perto de mim, vem cá, Vitória. Vê se está bom aí, está ótimo, pronto. Fica a paradinha aí, tá? Está colada com cola mil aqui, não pode sair daqui. Tá bom. E esse abacaxi aí, qual é o segredo desse abacaxi? Fica meio... Tem que estar ótimo também, né? Fica agridoce, peixe? Com certeza, fica doce, salgado. O importante é que o abacaxi está bom, né? Não pode estar... Tem que estar doce, né? Lógico. Está ótimo. E aqui está a sexta da Thaís Osana, vou dar aqui para a Vitória. Vitória, a Vitória, a Amaral. Não acredita que a Vitória não come peixe? Vitória, minha filha, como é que tu faz a coisa dessa? Tu come o que, carne? Eu como. Frango? Também. Mas peixe tu não come? Não. Não? Não. Faltou aula hoje ou não? Vai para aula ainda? Não, eu vou para aula. Vai para aula ainda, que a Thaís não dorme no ponto, não. Qual é a tua escola? Honorina. Honorina? É. Manda um beijo para todo mundo da tua escola. Oi, queria mandar um beijo para todo mundo da minha escola. Não atrapalha, mas... Não tem nenhuma? Estou tentando tirar o negócio da frente. Manda um beijo para o coleguinha. Quem é a tua melhor amiga lá na escola? A Jennifer. Tem sempre a melhor amiga. Jennifer, minha filha. Olha aqui onde é que está a Vitória, né? Beijo para a Jennifer, né? E para a tia? Não quer dar beijo para a tia, não? Para a professora? Eu não quero dar beijo para a professora nenhuma. Olha o que essa professora está falando. Quer não? Quero. Quero mandar um beijo para a professora Raimunda Mello. Dona Raimunda, um beijo para a senhora. Segura aqui, Thaís. Vai continuar participando. Com certeza. Acreditem, né? Porque eu também fui uma que eu não acreditei, né? Eu deixei. Olha o petisque. E quando foi depois, meu aniversário foi agora, dia 21 de maio. Parabéns! Obrigada. Felicidades. Eu fui sorteada e ainda estou ganhando meus presentes, né? Ainda está ganhando presentes. E se continuar participando e mandando foto, vai ganhar, sabe o que? Final do mês. Agora, final dessa semana, tem uma super premiação aí. Tem um jogo de panelas e um mixer. Show de bola para quem participa das promoções. Sazon e manda as fotos sempre o telefone 993-29-6085. Final dessa semana, vai ter o jogo de panelas. Olha aí o jogo de panela novo, novo em folha. O jogo inteiro para você fazer aquele... Olha lá a bandeja para fazer o peixe ali, ó. Tá vendo? E mais um mix para você misturar todos os temperos aí e botar lá no recheio, no búcho lá do tambaquinho. Obrigada, viu, Thaís? Obrigada, Vitória. Ó, minha filha. Você manda beijo direito para a sua professora. O momento é esse de você mandar beijo para ela, entendeu? Porque ela vai ficar super feliz da vida com você. Amaral, é contigo, Amaral. Deixa eu aproveitar esse momento que você está falando de comida, e principalmente pertinho do almoço, para mandar um abraço especial para o meu amigo Mário Marcelo e também para o Caio Fonseca, ambos cozinhando, rapaz. Olha só que maravilha. Preparando o almoço. A mulherada está indo trabalhar e eles estão em casa preparando aquele rango saboroso. Alô, Mário Marcelo, abraço especial para você, meu amigão. E o Caio Fonseca também, ambos pesos pesados do jornalismo amazonense. Nós vamos trazer informações para vocês agora, infelizmente, em relação a um acidente na Avenida do Turismo durante uma chuva. Um carro acabou derrapando, o motorista perdeu o controle, caiu em um barranco, uma pessoa ficou presa nas ferragens do veículo, como a gente mostra agora aqui na reportagem, na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. O acidente aconteceu por volta de uma da tarde. O motorista perdeu o controle da direção quando passou por uma poça d'água. Ele caiu nesse barranco. Três pessoas estavam no carro. Nós fomos informados pelos populares que estavam no local de que havia um acidente, de que uma moça estava presa nas ferragens. Foi acionado o corpo de bombeiro, a viatura também do SAMU, bem como a perícia, para fazer as diligências. Além da adolescente, o motorista e a namorada, os dois de 19 anos, ficaram em estado de choque. Todos foram levados para o pronto-socorro. Seu Edvaldo, pai do motorista, levou um susto, mas disse que todas as vítimas estão bem. Eu sou consciente, o prejuízo é material, isso se repõe. Mas, infelizmente, jovem, prudência, são coisas assim, bem antagônicas, né? Esse foi o primeiro acidente registrado no fim de semana. Olha, uma questão séria. Infelizmente, foram registrados outros acidentes na capital amazonense relacionados a esse comportamento. Isso é um comportamento lamentável, né? Principalmente durante a chuva, velocidade não combina com chuva, carro não é lancha voadeira. E eu falo isso porque durante a chuva eu dirijo e é impressionante a quantidade de motorista que passa ao meu lado em alta velocidade. Eu só consigo dizer o seguinte, Deus te acompanhe, né? E quando eu penso em dizer, já passou faz tempo. E é uma imprudência, imprudência que, na maior parte das vezes, não é na menor parte. Na maior parte das vezes, termina assim, em acidente, prejuízo material e, por sorte, não se teve aí prejuízos maiores. Principalmente nessa via que a gente está mostrando aqui na reportagem, que é a Avenida do Turismo. Uma via duplicada, que tem ladeira, que tem curva, que tem água empoçada durante a chuva forte. Não tem drenagem que dê jeito. E aí o motorista insiste em desafiar a própria mecânica, a própria cinética. Sabe, Marcelas Mar, acha que ao invés de pneu, o carro dele tem esqui. Só pode ser. E o que que acontece? Infelizmente, o veículo vai aquaplanar, vai planar sobre a água, vai rodar, perder o controle. Quando o motorista pensar que o carro tem freio, já não tem mais. Quando pensar que está sob o comando dele, não está mais e sempre tem acidente. Nos últimos dias que eu tenho visto de muro da Infraero, quebrado na Avenida do Turismo, não é brincadeira. Sabe, a cada 500 metros tem um muro quebrado. E é o motorista. Que, infelizmente, perde o controle do veículo, avança na contramão e só para depois de atingir o muro. Então, lamentável isso, eu espero que o motorista tenha consciência de reduzir a velocidade, pelo menos durante a chuva, que é mais perigoso. Motorista que não faz isso, motorista que insiste, ele não tem amor nem à própria vida, quanto mais a dos outros que também fazem parte do trânsito. 12 e 1, Marcelas Mar. Amaral, a gente vai trazer mais uma notícia. Dessa vez, um carro ficou preso em um buraco no meio de uma avenida movimentada da zona norte da capital. Segundo denúncios, segundo informações, o buraco foi deixado pela concessionária de abastecimento de água. As duas pessoas que estavam no carro passam bem. Vamos ver mais detalhes aqui na tela. O acidente aconteceu no início da manhã de domingo. Um carro ficou preso em um buraco no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. A condutora sofreu uma batida na cabeça e foi levada ao hospital. Já a passageira não sofreu ferimentos. De acordo com a assessoria de comunicação da Manaus Ambiental, uma equipe operacional foi encaminhada até o local do acidente para realizar uma vistoria e identificar se o buraco é de uma das obras do órgão. Olha só que situação, Amaral, que a gente traz aqui. E várias vezes a gente conversa sobre essa questão de buraco, de infraestrutura e dos perigos que obras como essas aqui e deixadas aí podem trazer para quem tem seus veículos, para quem conduz seus veículos. E principalmente para quem está de bicicleta, para quem está de moto, para as crianças que estão transitando ali no lugar. Olha o tamanho do buraco, é uma cratera, né? A gente está vendo ali algumas faixas ali, né? Que dá a impressão de que este buraco estava sinalizado. Você conhece o Japão, Marcelo Asmar? O Japão? Não conheço, mas talvez se eu cair nesse buraco a gente vai sair lá no Japão. É isso, né, Maral? É positivo. É um buraco profundo, viu? Que sai lá do outro lado do mundo. Praticamente isso, sai lá do outro lado do mundo. E a gente está verificando aí umas certas faixas de sinalização, não sei se estava com a sinalização direitinho ali para poder chamar a atenção e evitar esse tipo de acidente. Eu acho que não, porque senão a mulher não tinha caído no bendito do buraco. Não tinha sinalização nenhuma para piorar ainda mais a situação. Já está errado começar uma obra e não terminar e deixar um buraco desse. E para piorar, não colocar a sinalização e causar um acidente como esse, viu? E olha só, a gente vai trazer mais uma outra informação. Um ônibus entrou numa casa, no Nova Esperança. Quem vai trazer as informações para a gente é o Diego Cativo, aqui na tela. Olá, Diego. Olá, Márcio. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã aqui na rua Boa Esperança, no bairro Nova Esperança, quando o ônibus invadiu essa residência. Segundo testemunhas, o motorista ligou o ônibus e escolheu o motor aquecer, mas esqueceu de engatar o freio de mão. Foi nesse momento que ele saiu do ônibus para pegar uma carteira que havia esquecido dentro de casa. Quando retornou, o ônibus já tinha invadido a residência. Além do muro, que ficou totalmente destruído, dois carros, um Fiesta e um Gol foram danificados. A empresa que é responsável pelo ônibus irá ressarcir todos os danos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Diego. Esquecer de engatar o freio de mão, isso pode, Amaral? Eu acho que pode que ele fez. Tanto pode que ele fez, né? Porque eu vou falar uma coisa para você. Olha que a mulher já leva a culpa de ser ruim no volante, né? Mulher leva a culpa de ser ruim no volante. Mas eu nunca deixei um carro meu estacionado sem freio de mão puxado. Pelo amor de Deus. Posso ter feito outras coisas aí erradas, mas freio de mão não tem condições. É o básico. O que ele achou? Que só engatar ali a marcha já segurava o ônibus? Um ônibus desse tamanho? Olha o prejuízo que ele deixou, Amaral. Marcelo, mas é importantíssimo isso que você falou, sabe? Em relação ao freio de mão, que tem um nome técnico diferente. Chama-se freio de estacionamento. E não se chama assim por acaso. Exatamente para usar no momento em que você estacionar o carro. Estacionou, ou seja, qualquer tipo de veículo, tem que usar o freio de estacionamento. É uma outra segurança, mas tem gente que se confia no freio da caixa de marcha. Não, vou deixar o carro engatado numa primeira, pode deixar que ele não sai daqui. Não sai entre aspas. Depende do peso a que ele está sendo submetido, da força a qual ele está sendo submetido, se é uma ladeira, se não é, enfim. Outras condicionantes. A realidade é que boa parte desses acidentes, telespectador, tem uma causa que está entre. Oi, Marcinha. Nada, estou falando. Ah, sim, muito bem. Tem uma causa que é a seguinte, ela está entre o banco e o volante e chama-se motorista. E sabe por que é o motorista? Porque boa parte das vezes também esse motorista tem excesso de confiança. Excesso de confiança leva a erros grosseiros como esse aqui, que terminam lamentavelmente em acidente. Então, confia demais. Mas o veículo não tem resposta suficiente para aquela confiança e está aí. Uma surpresa desagradável, um prejuízo material. Que bom. Que bom que é apenas um prejuízo material. Ano passado nós mostramos aqui que um caminhoneiro de 40 anos de experiência morreu na Compensa, zona oeste da capital, esmagado pelo próprio caminhão. Porque acreditou que aquele veículo não ia sair dali desgovernado. O resultado é que um pai de família perdeu a vida nessas circunstâncias. Infelizmente, excesso de confiança atrapalha e na maior parte das vezes surpreende. Márcia Lasmar. Pode trazer morte, como você muito bem disse, ainda bem que foram só bens materiais. A gente contabilizou aí dois veículos destruídos e uma casa completamente destruída. Para os proprietários dessa casa, ainda bem, eles vão reaver o prejuízo porque a empresa do ônibus já informou que vai pagar, que vai ressarcir todo o prejuízo. Agora eu tenho uma história para te contar, Amaral. O que é que faz uma mãe perder a cabeça de uma forma e destruir completamente as casas onde ela mora com a filha adolescente de 14 anos e dessa vez foi na zona oeste da capital. Só que a diferença entre essas duas casas é que nesse segundo caso que eu vou trazer agora, nesse caso que eu vou trazer agora, não vai ter ninguém para restituir não. A não ser que a mãe comece a trabalhar e comece a construir de novo toda a sua vida. Porque ela destruiu a casa de madeira por causa de uma briga com a filha adolescente. Coloca na tela. Um incêndio ocorrido na manhã de domingo, no Nova Esperança, zona oeste de Manaus, destruiu uma casa de madeira. Mãe e filha ficaram com queimaduras nos membros superiores. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado após uma discussão entre Denir Almeida e sua filha, Tayra Beatriz. A mãe teria ateado fogo em um dos cômodos da casa. As vítimas foram levadas até um hospital público da capital. O estado de saúde ainda não foi divulgado. Imagina só que situação. São 12 horas e 7 minutos. E a gente traz para você aqui o destempero. Quem tem que ter a consciência, a sensatez, o equilíbrio nesse momento é a mãe. A filha é uma adolescente de 14 anos. Ninguém sabe até agora o que foi que essa filha fez e o que foi que aconteceu ou o que ela vem fazendo para que essa mãe chegue a esse ponto. Mas aí eu pergunto, eu questiono. Queimar a casa em que as duas vivem é a solução? É essa que era a solução para o que quer que essa filha vinha fazendo dentro de casa para tirar completamente a serenidade e a sensatez do momento, Amaral? O momento de consciência. E acabou que ficou mãe e filha no meio da rua. Veja você que história, Amaral. 12 e 8, a gente vai trazer agora informações que envolvem, infelizmente, a morte de uma adolescente de 17 anos, porque a delegacia especializada em homicídios e sequestros já prendeu o Leandro do Carmo da Silva. Ele é o principal suspeito e confessou com detalhes ter cometido o crime, como nos conta na tela do Agora Maritana Santos. Amaral, olha agora pela manhã, muita indignação da família aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros porque foi preso Leandro do Carmo, de 28 anos, acusado de matar estrangulada a adolescente Amanda Cristina Bezerra, de 17 anos. O crime foi no bairro Colônia Oliveira Machado no último dia 11 de abril. Ele era conhecido da família, trabalhava em uma distribuidora do tio da vítima há seis meses como entregador. Ele, em depoimento, disse que estava drogado, confessou o crime e disse que está arrependido. Ele entrou pelo buraco do ar-condicionado. A adolescente foi encontrada no quarto dela, ela estava com uma toalha enrolada no pescoço e também com as pernas e as mãos amarradas. Logo depois do crime, Amaral, ele não foi trabalhar e estava se passando como morador de rua. Foi a própria família quem o entregou à polícia. A gente encontrou ele, a família encontrou ele, a gente entregou para a polícia, porque o certo é isso, a gente entrega para a polícia e eles dão um jeito de fazer a justiça. Porque se eu tivesse feito alguma coisa com ele, e tinha chance, porque foi a gente que peguei. Eu quero encontrar ele lá no céu, lá onde já está. Eu quero encontrar. A família entrou em contato conosco, assim que localizou. No trajeto do nosso deslocamento até a redenção, a família ainda localizou, conseguiu localizar dois policiais da 17ª, que vinham passando de morto, que conseguiram fazer a detenção dele e levar até o 10º distrito. Ocasião em que nós, então, cumprimos o mandato de prisão deles e conduzimos aqui para a delegacia de homicídios. Ele confessou, contou tudo com riqueza de detalhes. De modo que o caso está esclarecido, a gente só vai aprofundar um pouco mais as investigações para saber se ele atuou sozinho, né? Ou se ele contou com o apoio de uma outra pessoa, o que não parece ter acontecido. Amaral, ele ainda estuprou a moça depois de morta. Por isso, ele vai responder por estupro e homicídio e foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana Santos. Maritana Santos, infelizmente, informação lamentável, a morte de uma adolescente pelas mãos de um assassino estuprador que agora vai sentir sobre ele o peso da lei. Marcia Lasmar tem mais destaque de polícia. Tem mais, Amaral. Olha só, dois homens foram presos e o menor apreendido no Novo Aleixo, na zona norte da capital. Trata-se de Vanderlanda Silva, de 26 anos, Lucas Duarte e um menor de 17. Eles estavam com 4 quilos de drogas e ainda dois revólveres, um de calibre .32 e o outro de calibre .44, além de uma espingarda calibre .36. Os dois homens foram autuados por tráfico de drogas, porte de arma de fogo de uso restrito da polícia. E o menor foi levado à delegacia do menor infrator. Mais uma apreensão aí realizada pela polícia, que a gente destaca para você aí, e mais drogas apreendidas. Nem que seja um papelote só, Amaral, uma trouxinha, mas o que importa é que ela não vá para a sociedade para acabar com a vida de ninguém, Amaral. Ainda no domingo à noite, três menores, entre 15 e 17 anos, envolvidos em um assalto a um micro-ônibus, acabaram presos na estrada do Puraquecuara, zona leste da capital. Com eles foram encontrados uma arma, além de dinheiro, relógios e vários outros objetos de quem estava no coletivo. Uma ação integrada da polícia acabou chegando até esse grupo de menores que agia violentamente dentro dos coletivos, colocando sob ameaça de arma pessoas de bem que voltavam do trabalho e que acabaram surpreendidos pela polícia. Estão aí, estão presos. Aliás, apreendidos os três. Vão cumprir medidas sócio-educativas. E o que é importante quando a gente mostra, lamentavelmente, o envolvimento de menores com o crime? Que a polícia siga, prossiga com as investigações, porque geralmente tem gente maior aqui envolvida. E geralmente, pode ter certeza, a gente envolvida com tráfico de drogas que precisa arrecadar e usa menor para fazer assalto. 12 e 13, Márcia Lasmar. E, Amaral, sabe o que mais que tem que se seguir aí, se chegar também aos pais desses menores? Cadê o pai? Cadê a mãe? Ou cadê o responsável? Ou o tio? Ou o padrinho? Quem quer que seja responsável por eles, que deixa eles transitarem pela rua sem saber o paradeiro, nem com quem eles estão andando? É importante que, ao se resolver ter uma criança, colocar filho no mundo, tem que ficar ali no encalço para procurar e cuidar dele, principalmente com companhias. Porque, como o Amaral muito bem o disse, se tem menor envolvido, com certeza tem maior também envolvido. E tem que se saber quem são os autores que estão aí desvituando as crianças e levando os menores aí para a criminalidade. Amaral? Tem um remédio contra a violência. É sobre isso que a gente vai falar depois do intervalo. Coloca, Peter Costa, as imagens lá do Sambódromo de Manaus. Mais de 100 mil fiéis se reuniram no Sambódromo fazendo uma grande celebração, uma das mais importantes do calendário católico que o Agora traz daqui a pouco, depois do intervalo, em detalhes para você, 12 e 14. Boa tarde e até já. Tchau. 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 Tchau.